Fiii, Felipe do canal Dominada de Crack com a 26ª dica de FIFA 21. Pra você aí que tem mania de gular o vídeo, eu garanto que você vai sair desse vídeo sabendo todos os mecanismos pra ficar milionário no FIFA 21 Ultimate Team. Observa aí no superior esquerdo do vídeo, 1,3 mil de coins do Filipão, meus amigos. E você tá querendo coin pra ter o time dos sonhos. E não basta só ter 1,3 mil igual o Filipão. Na thumbnail aí, tava 1,8. Só que eu acabei comprando o Neymar e gastei 500 mil coins. E olha só o meu time. Neymar, Pelezi, Dani, Bruno Fernandes, Rashford, Sérgio Ramos Totti. Então veja esse vídeo com carinho, com completo, que você vai aprender tudo o que eu uso sem trade, sem bug, sem glitch. É tudo com conhecimento, com sabedoria, com honestidade que a gente vai montar aquele timaço. Então aproveitem ao máximo esse vídeo pra vocês pegarem toda a minha experiência e usar no seu time essa gestão que eu faço de muito sucesso. E aí, galera? Eu sou o Felipe Zolini. Nesse vídeo temos a 26ª dica de FIFA 21. Antes de começar o vídeo, vamos marcar aquele golaço. Deixando aquele like e se inscrevendo no canal para que você fique por dentro do canal mais completo de futebol do YouTube. Bom, pessoal, se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você está querendo coins, moedas nesse jogo. Então assim, pessoal, para com essa ideia errada de achar que vai vir um bugzinho, um glitch, que vai te dar muita moeda, muitas coins no FIFA 21 Ultimate Team. Então hoje eu vou passar toda a minha receita, toda a minha experiência, para você se dar bem e ficar milionário, assim como o Fifa Elite aqui no FIFA 21 Ultimate Team. Então chega de enrolação e vamos logo ligar o videogame. Bom, pessoal, chegamos aqui no vídeo no momento que todos esperam. Como que o Filipão montou esse timaço aqui, meus amigos. Olha só, com Pelé, Neymar, Zidane, Sérgio Ramos Totti e companhia. Aí eu vou explicar para vocês, gente, você tem que ter um conhecimento claro de como que o jogo funciona. Então vamos lá, meus amigos. Eu não faço trade, não existe bug, não existe glitch. É simplesmente, ó, sabedoria. Então vamos lá. Está vendo essa coisinha aqui chamado Squad Battles? O jogo, ele tem um ciclo chamado Squad Battles. Começa ali domingo, 21 horas ou 22, dependendo do curso, do horário oficial de Brasília. E acaba no outro domingo. Então daí que você ganha algumas coins. Eu já falo de antemão, eu não jogo spread battles assim, de forma frenética. Só quando tem missão, que aí eu vou lá e jogo uma ou duas partidinhas ali. Se você for ver, no final ali da semana inteira, eu joguei no máximo estourando 10. Então é uma por dia ou duas. Beleza, meus amigos? Aí que a gente vai para o pulo do gato, galera. O pulo do gato chama Division Rivals. É aí que eu faço minha grana. Eu já discuti com muitas pessoas e assim, a galera não consegue compreender isso, cara. O que você tem que fazer nesse Division Rivals, meus amigos, chama aqui, ó, a premiação, cara. A premiação você tem que pegar, ó, não negociável, que é o dobro do prêmio. Ou seja, o que você vai tirar de forragem aqui, não paga moeda. Olha só, se você for pegar 45 mil moedas. O que eu pego de forragem, é aí que eu quero explicar o ciclo do jogo. Squad Battles é no domingo. Quinta-feira, 4 da manhã ou 5 da manhã do Brasil. Ou seja, ninguém vai acordar de madrugada para abrir pacote. Então você pega recompensa inegociável. Que na própria quinta-feira, meus amigos, tem um BMEzinho aqui, ó, que o Filipão sempre faz. Que é quinta-feira, 15 horas ou 16. Vamos aqui, ó. Desapio, montagem de elenco, meus senhores. Olha só, no ao vivo, que é o Grandes Confrontos, cara. Você troca esses jogadores inegociáveis aqui nos Grandes Confrontos por 5 pacotes. Então vamos supor que nesses pacotinhos sai uma cartinha ou outra. Então você começa a gerar o dinheiro. Então 5 pacotes você vai ter em torno de 50 jogadores. Cada um valendo, vamos supor, 1.000 coins, 500, 1.500. Na hora que você for ver, gente, eu faço pelo menos 50 mil coins nos Grandes Confrontos tirando nada. Tem vezes que a EA ali tá de bem com você. Você tira um Imóvelis, você tira um Lewandowski ouro. Eu falo com vocês, galera. Apesar de eu ter esse timaço que eu tenho, eu não tive tanto polo. Foi mais competência da minha gestão do que qualquer outra coisa, entendeu? O que eu tirei de carta até hoje foi Casemiro Foot Freeze, que eu vou deixar os cards passando aqui. E assim, se você não viu o meu vídeo do Iconsuops 2, chama a escolha assertiva. Eu falei com todo mundo. Gente, vamos pegar forragem com essa forragem, cara. Eu trouxe Pelé pro meu time. Primeiro Iconsuops. Olha só o que eu fiz. Peguei forragem, veio Bruno Fernandes 92. Excelente carta, body type meta. E veio Zidane. Cara, Zidane com Bruno Fernandes no primeiro Iconsuops. Nesse segundo veio Pelé e ainda eu vou pegar um pack que vem assim, um Icon Medium Prime. Imagina se eu estouro também. Então assim, cara, é saber usar com consciência as suas cartas, sua premiação. E o que eu sempre indico pra vocês, principalmente pra galera que não tem tempo, é desafio, montagem de elenco. Principalmente em evento. Cara, sempre tem uma missãozinha ali, uma missãozinha aqui. E você sempre tá fazendo, observem só aí, ó. Fiz grandes confrontos da UEFA, esse Boulay aí eu uso pra obra-prima da gerência, da Ligue 1. Mas assim, sempre que tem evento, por exemplo, você troca 11 jogadores num DME por um pacotinho. Então o objetivo do jogo, galera, é sempre ir transformando. Lembra muito da química, aquela lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o objetivo do jogo é você ir girando o time. Aí tem também essas melhorias, que você pega 11 caras, por isso que eu falo com vocês, ó. Pega a inegociável e você ganha no volume. Então aqui vai vir um cara 82, 88, que você vai usar de forragem. Então observem só, por exemplo, se você é um cara que joga o jogo na inteligência. Você vai fazer um Bruno Fernandes com tranquilidade. Por quê? Porque você vai pegar forragem 25, 82 mais, 25, 83 mais. Então só aí, ó, são 50 forragens. E ainda você consegue trocar 11 jogadores que não prestam nada pra você. E você vai pegar aqui, cara, e gerar uma forragem super interessante pro seu time. Então o jogo, meus amigos, ele é basicamente isso. E com calma, e você tá aí sempre jogando. Porque se você faz o DME e vai fazendo uma Weekend League, aí as contas, elas vão começando a bater. No que se diz as contas, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. É o que eu falei com vocês, pessoal. 50 mil ali nos grandes confrontos, por exemplo. Não tirando nada. Mais ali uns 70 mil de Weekend League. Mais um DME ali e outra aqui. Vamos colocar aqui que você tira 100 mil moedas. 100 mil moedas na semana. Quando bem por baixo. Então você vai tirar 400 mil em um mês, entendeu? Em um mês. Aí agora você pega ali, ó. Eu comprei o jogo em outubro ali. Vamos supor essa data. Outubro inteiro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Seis meses. Então aí você vai ver, cara. São as 2,4 mil de coins, né? 2,4 milhões que eu já fiz, né? 2 milhões e 400 mil. E as contas batem. Porque exatamente é esse Neymar aí que eu tenho negociável. E assim, eu também acabei perdendo moeda. Então já vem também uma sabedoria pra vocês. Por exemplo, eu comprei o Lewandowski pra minha primeira Weekend League. Quando lançou o FIFA. 200 mil coins. Aí eu vendi ele por 100 mil depois. Então eu perdi 100 mil no Lewandowski. E o que eu indico pra vocês é justamente fazer jogador de DME igual o Bruno Fernandes. Porque aí, cara, você vai acabar evitando de perder moeda. Porque a moeda é um bem muito valioso nesse jogo. Igual o Neymar, eu perdi muitas poucas coins nele também. Que eu vendo sempre na alta, eu compro na baixa. Então tem essas coisas. Então você tem que sempre saber utilizar seu dinheiro. Que aí sim vai vir o seu primeiro milhão. Seu segundo milhão, seu segundo milhão. E se você quiser depois dar um passo a mais, tem também a galera que faz trade e tal. Mas é pro pessoal ali que trabalha o dia inteiro. Essas coisas. Gente, esse vídeo, assim, espero que de certa forma tenha ajudado. É o raciocínio que igual eu tô falando com vocês. É basicamente fazer o DME diário, grandes confrontos. E o pulo do gato, eu repito, gente. Recompensa inegociável no Division Rivals. Isso faz total diferença. Tá vendo esse Rashford aqui? Tem também no Pack Opening, cara. Foi o meu primeiro Pack Opening desse tipo. Graças a recompensa inegociável, eu tô com um cara que da primeira semana que eu joguei em um Fifinha. Ó o cara aí, gente. Tá até agora no meu time. Então é isso que eu falo com vocês. Acabou que eu misturei vários conhecimentos meus. De items, de tudo. Que o objetivo de ser milionário é fazer uma boa gestão. Então um cara igual eu, que já manjou como que funciona o Fifa. Não tem segredo. Dá pra ter esse timaço sim. Beleza, galera? E lembrando que eu sempre sou bem atencioso. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu respondo todo mundo com muito carinho. Beleza? Bom, pessoal. Então a dica que eu tinha pro vídeo de hoje é essa, cara. Não existe um milagre, um bug, um glitch, alguma coisa que vai de fato salvar seu time, sabe? É simplesmente boa gestão. Se você souber gerir suas coins, vender o jogador na hora certa, fazer as escolhas mais assertivas no iPhone Swaps, no Division Rivals, que assim é a parte mais importante, recompensa inegociável. E tá sempre fazendo os DMS que aparecem no jogo, você não precisa fazer trade, simplesmente jogar o basicão e você vai ver que você vai estar ganhando 100 mil moedas por semana e que na hora que você for ver no mês e na hora que você for ver em um trimestre, cara, você já tá milionário, ó. Seguramente. E caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o Filipão é bem atencioso e responde todo mundo. E lembrando, pessoal, que o YouTube, ele não notifica o comentário do comentário. Então se você tiver alguma dúvida pertinente, crie um novo comentário que eu vou ser notificado e aí sim você vai ter a certeza que eu aqui, ó, vou te responder. Beleza? Gostou do vídeo? Lembre-se de deixar aquele like, pois é assim que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai continuar indicando as dicas do Filipão pra você. Se você aí, ó, é novo no canal ou ainda não é inscrito, inscreva-se, pois assim o YouTube irá te mandar uma notificação sempre de ver vídeo novo aqui no canal Dominada de Crack. Aproveite e siga as nossas redes sociais, pois caso o YouTube, ó, não te mande a notificação, o Filipão aqui, ó, não falha. Nas nossas redes sociais você está sempre muito bem informado a respeito das novidades aqui no canal Dominada de Crack. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho